Seguindo, o nosso acompanhamento agora, mais uma vez, é para a novela da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Qual a novidade de hoje, Roberto? Você não está maluco, não. Essa foto já foi usada antes aqui. Mauro de Nadal, favorito, MDB, diz que já tem 26 votos com o blocão. São quatro blocos formados por partidos. Do outro lado, o deputado Ivan Nates, que é o líder da bancada do PL, do partido governador, que vai ser a maior da Assembleia a partir de quarta-feira da semana que vem, com 11 deputados. Não dá nem para contar nos dedos, precisa de mais um. O que está acontecendo? Ontem, o PL do Ivan Nates ficou mais de três horas reunida, a bancada dos 11 deputados ficou reunida e não chegou a um acordo. Quer dizer, não chegou a um consenso nem dentro da própria bancada. Então, esta bancada, lá em dezembro, se você se recorda, deu apoio incondicional ao deputado Zé Milton Schaeffer, adversário de Mauro de Nadal, nesta disputa, os dois são amigos, para que Schaeffer fosse o candidato apoiado pelo PL, 11 votos mais os três do PP da 14. Com 14 votos você não ganha a eleição da Assembleia. Só que agora o discurso do PL, Fernando, telespectador, já está um pouquinho diferente. Nós queremos o consenso, o governador Jorginho Melo quer o consenso, os dois nomes são muito fortes, de Mauro de Nadal e de Zé Milton Schaeffer. Mas e daí? Meio que deixaram a questão Zé Milton Schaeffer, já não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é o consenso. Também, até a semana passada, o consenso passava. Não queremos o MDB na presidência da Assembleia. Já mudou o discurso. Não, queremos o consenso, o governador quer o consenso, por quê? O governador precisa de uma coisa chamada, não é redundância, governabilidade. E só consegue governabilidade na Assembleia tendo os seis votos do MDB. Esta é a questão, estão percebendo agora. Mauro de Nadal continua conversando com os integrantes do blocão, fala abertamente, já teve reuniões ontem, vai ter reunião hoje, amanhã. E na semana que vem, quarta-feira, tem que ter uma solução. Eu vou fazer o seguinte juiz de valor. A bancada do PL ficou reunida há mais de três horas, não chegou no consenso nem dentro da própria bancada. E quer uma chapa de consenso da Assembleia. Aí fica difícil. Dá para imaginar aqui que o PL riscou o fósforo. O fogo não pegou, voltaram atrás. Porque se a chapa do Schaefer tivesse vingado, com apoios mais fortes... Mas no discurso eles continuam dizendo que o Schaefer tem os votos. Será que tem? Vamos acompanhar. Aí está. E aí a disputa histórica de Santa Catarina, MDB e progressista, mais uma vez na Assembleia Legislativa. Acho que é isso que eles quiseram formar e não deu certo. Foi, não deu certo. Então, vamos lá.